Hi guys, I'm Teacher John. Estou muito feliz de que vocês estejam aqui, mesmo estando ao outro lado da tela. E o I miss you, veja, eu vou mostrar essa primeira palavra para começar, essa primeira frase. I miss you. Eu tenho saudade, estou com saudade de vocês. I miss you. Vocês podem dizer isso aos amigos. Se vocês encontram eles pelo celular ou falam com eles, podem dizer I miss you, que significa que vocês estão com saudades dessa pessoa. So, we are going to see, vamos ver, some expressions, algumas expressões que a gente estudou esses dias. Por exemplo, nós estudamos I wear. I wear é o uso de vestir. Por exemplo, that's a t-shirt. I wear a t-shirt. Ok? A blue, white and red t-shirt. Ok? So, I wear a t-shirt. What do you wear? O que vocês vestem? Eu vou passar dois vídeos para vocês e vocês vão assistir esses vídeos. Temos um deles é as roupas. Ok? Clothes. E são coisas que a gente já viu, mas vamos recuperar esse vocabulário para construir mais coisas juntos. E vamos começar vendo esses dois vídeos que eu vou deixar com vocês. Depois desses vídeos, vocês vão ter que fazer uma atividade que está no caderno de vocês. Eu vou deixar as instruções com os pais de vocês. É simplesmente fazer, recortar umas flashcards, uns cartões, flashcards, que são sobre o tempo, o clima. Então, nós temos agora, vamos estudar as roupas que a gente veste dependendo do clima. Por exemplo, it's rainy. It's rainy é quando chove. Então, nós usamos raincoat. Raincoat é o casaco de chuva. Depois disso, a gente vai ver todos os climas. Cold. It's cold. Hot. It's hot. E quando está o sol, que é sunny. Windy. Que é quando tem vento. Windy. It's windy. Vamos aprender. What's the weather like? Que seria a pergunta de como está o tempo, como está o clima. What's the weather like? It's sunny. Porque tem sol, né? É ensolarado. It's sunny. What's the weather like? It's cloudy. Cloudy é quando tem muitas nuvens. It's cloudy. E depois disso, depois de vocês assistirem esse vídeo, a gente vai fazer a aula completa com o livro. Mas vamos recuperar a lição 67, 68. E a gente vai fazer as aulas a partir de agora sim, até que a gente possa voltar. A gente está com muita saudade e quer que a gente volte a se ver logo. Mas por enquanto, a gente vai fazendo essas atividades. Ok? Thank you and goodbye, children. Goodbye, goodbye. Have a nice day. Goodbye.